Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje vamos finalizar o balanço das atividades do Legislativo no primeiro semestre de 2022. Vamos apresentar uma avaliação da presidência da Casa sobre os trabalhos no Parlamento. Situação e oposição também analisam projetos e temas que mobilizaram os debates no plenário e ainda os principais assuntos que pautaram as comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana. Todos os detalhes você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Nós abrimos o Jornal da Câmara de hoje com uma avaliação do presidente do Legislativo sobre os trabalhos do Parlamento no primeiro semestre de 2022. Por isso, nosso contato agora é com a repórter Vanessa Schmidt, que tem mais informações. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Eu conversei com o presidente do Legislativo, o vereador Edenir Sequin, para fazer um balanço dos primeiros meses desse ano. E o presidente disse, Clayton, que o primeiro semestre da legislatura foi marcado pela harmonia entre os parlamentares, além do início de diversos projetos de melhorias aqui para o Legislativo. Vamos agora acompanhar essa conversa. Primeiro de tudo, nós temos que destacar o papel que a Câmara está exercendo nesse primeiro semestre, foi de harmonia. Todas as bancadas, os 36 vereadores, tiveram discussões fortes, às vezes até exageradas, mas dentro de um clima harmonioso. A Câmara de Vereadores, eu mesmo tive a sorte de ser eleito por unanimidade, então temos que olhar como um todo. A Câmara não é de um, de outro, ou de um partido ou de outro partido. Nem do executivo e nem a Câmara é de toda a cidade. E nós estamos fazendo essa gestão nesse sentido. E eu espero também que no segundo semestre continue assim. Mesmo tendo eleições pela frente, nós vamos priorizar os projetos do dia a dia que tem que ser votado para depois os nossos candidatos dentro da Câmara, candidatos a deputado, candidato a governador, senador, enfim, nós temos muitos candidatos na Câmara. Vamos fazer a obrigação da Câmara e depois a liberdade de serem candidatos e fazerem as suas campanhas. Clayton, vale lembrar que estamos encerrando o período de recesso aqui no Legislativo. As atividades parlamentares voltam ao normal na segunda-feira, dia 1º de agosto. Essas eram as informações que eu tinha para você e para quem nos assiste aqui na TV Câmara. Volto ao estúdio com você, Clayton. Obrigado, Vanessa. Agora vamos conversar com o repórter Felipe Laude, que traz uma avaliação dos blocos de situação e oposição sobre projetos e temas que mobilizaram o Legislativo na primeira parte do ano. Olá, Felipe. Olá, Clayton. Olá também para quem nos acompanha. Eu conversei com as lideranças da oposição e da situação sobre o que marcou em termos de projetos das discussões o primeiro semestre de trabalhos aqui no Legislativo. A vice-líder do governo aqui na Câmara Municipal, a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, afirmou que 100% das propostas da Prefeitura foram aprovadas pela Câmara Municipal. Ela destaca as principais matérias que tiveram maioria dos votos favoráveis do Parlamento. Acompanhe. Nós temos vários projetos aí, o refis que foi feito, porque oportunizou as pessoas a poderem construir o microcrédito, que oportunizou o empreendedorismo, as pessoas a poderem ter recurso depois de uma pandemia empreender. Eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está conseguindo fazer, assim, uma boa mudança. E muitas outras agora, para o segundo semestre, a gente tem muitos projetos. A gente está por votar a questão do Santiler também, se fica com o Viamão, se não fica. Isso é uma questão que a gente tem que ponderar muito. A gente tem a questão da mobilidade urbana, né, que nunca se falou e se sabe que é um problema de muitos anos, né, emperrado na nossa cidade, que precisa mudar. Então, a gente precisa de transporte de qualidade. Hoje a gente tem um transporte precário, um transporte caro, que só não é mais caro porque o prefeito bateu o pé e disse não vou aumentar a passagem, mas essa não é a solução, essa é pariativa. Na verdade, a gente precisa de uma solução definitiva e ela só vai vir através de realmente uma mudança na mobilidade urbana, né, uma modernização. Então, tem muita coisa para se construir aí, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. O líder da oposição aqui na Câmara Municipal, o vereador Aldacir Olibone, disse que no primeiro semestre, a Prefeitura não dialogou com a periferia e com aqueles que mais precisam. Para Olibone, os projetos relacionados à mobilidade urbana e também ao plano diretor, que foram aprovados em plenário, privilegiaram o empresariado aqui da cidade. O governo ainda não adotou uma política de inclusão, de assistência e de ampliação dos serviços públicos, seja na área da saúde, educação, assistência, transporte. Ele precarizou, ele abriu a possibilidade de extinguir a Carris, por exemplo, transporte público. Está subsidiando o transporte público, um recurso significativo, né, para não aumentar a passagem, por isso acabou ajudando, vamos dizer assim, de uma certa forma, para não aumentar a passagem, mas em compensação o empresariado foi beneficiado. Não foi diferente com o plano diretor fatiado. O plano diretor foi fatiado, primeira parte do centro histórico, onde hoje os índices construtivos podem serem quase sem limite, vamos dizer assim. Em compensação, a sociedade no local, na região, não foi consultada. Foi uma meia dúzia de empresariado ou uma comissão que o governo criou dentro do próprio governo. Quando se trata de um projeto que mexe com a vida da cidade, do cidadão, tu tem que discutir com a sociedade, ampla. É isso, Clayton, esses foram os principais pontos trazidos pela oposição e situação aqui na Câmara de Vereadores. Volto contigo. Obrigado, Felipe. Para fechar o balanço do primeiro semestre de 2022 aqui no Parlamento Municipal, chamo agora o repórter Matheus Valencio, que traz uma análise sobre o que foi destaque na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana. Olá, Matheus. Olá, Clayton, e a todos que acompanham o nosso Jornal da Câmara. Realmente, esse primeiro semestre de 2022 foi bastante movimentado aqui no ambiente legislativo, da capital gaúcha e, por óbvio, as reuniões das comissões permanentes também tiveram encaminhamentos importantes. Na primeira metade desse ano, os encontros da CDCOM contaram sempre com a participação da comunidade e também tiveram a presença de representantes do Poder Executivo Municipal. Para o vereador Cassiá Carpes, presidente dessa comissão, a segurança pública e a mobilidade urbana foram os destaques desse primeiro semestre na CDCOM. Numa pesquisa que nós conhecemos da Prefeitura, só tem uma região que a segurança não é o problema mais sério para o cidadão. É a zona sul, lá no extremo, Belém Novo, Chapéu do Sol, que aí passa a ser a falta de ônibus, ou seja, a mobilidade urbana. Então, nós trabalhamos nesse aspecto, no consumidor, que foi bem, fizemos até um tipo de seminário. A segurança, que é um assunto que, como eu estava dizendo, ele vai e volta, mas ele acaba. O que os governos sempre dizem? Segurança, saúde e educação. Só muda a ordem do problema, mas os problemas são fortemente acentuados nessas circunstâncias. E a segurança é um tema que nós estamos tratando com muito cuidado para não cometer erros e precipitações. Mas eu acredito que o ano, com todas as precipitações, nós estamos ainda com um pouco de pandemia. Iniciamos o ano numa movimentação, fazemos até a questão mais virtual. Agora não, nós estamos fazendo presencial. Então, aí sim, tu traz as comunidades para debater. E isso é bom. E uma outra comissão, que também é muito importante para o andamento das atividades legislativas, é a CCJ, responsável por analisar a constitucionalidade e a aplicação prática das matérias que são apresentadas pelos parlamentares. Conforme o vereador Ramiro Rosário, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Esse primeiro semestre do ano foi marcado por um equilíbrio entre os projetos que foram encaminhados pelo Executivo Municipal e pelo Poder Legislativo. Porém, o vice-presidente da CCJ demonstra preocupação com as propostas que, segundo ele, seriam claramente inconstitucionais. Primeiro, é importante reforçar o papel da CCJ. A CCJ é justamente aquela comissão na Câmara de Vereadores que analisa a constitucionalidade. Se a lei que está sendo proposta, de fato, é uma lei que cumpre a lei, que ela possa ser votada no plenário da Câmara de Vereadores. Tivemos, obviamente, dezenas de grandes projetos encaminhados tanto pelo Executivo quanto colegas. Muitas das discussões são, inclusive, antecipadas na CCJ. Meu medo sempre, e uma coisa que eu bato muito na tecla, é que, infelizmente, a maior parte ou boa parte dos projetos de origem legislativa são projetos inconstitucionais, são projetos que não deveriam ser propostos ou pelo ente federado que nós pertencemos, que é o município, ou pelo poder que nós pertencemos, que é o Legislativo. Esse tipo de postura deveria ser revista pelos próprios parlamentares para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E antes da gente encerrar esse balanço, é importante salientar que os representantes da CDCOM e da CCJ concordam que as reuniões semanais das comissões, sejam virtuais ou presenciais, são fundamentais para um bom andamento do processo legislativo. Para a gente finalizar, tanto o vereador Ramiro Rosário quanto o parlamentar Cassiá Carpes acreditam que as comissões permanentes cumpriram o seu papel no decorrer dessa primeira metade desse ano. Eu volto com você no estúdio, Clayton. Tá certo. Muito obrigado, Matheus. E vale lembrar que estão disponíveis no YouTube da TV Câmara as entrevistas com os presidentes das demais comissões com o balanço do primeiro semestre de 2022. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo aqui na sua tela, aqui nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho